Onde devo começar a procurar por ela? Eu a enviei aos arredores de Sitera. Me lembro de ter uma fazenda naquela área. Vou começar olhando lá, então. Ela não estaria em lugares agitados como... Você teve algo a ver com os meus prisioneiros que fugiram da pres... Sim, fui eu que fiz. O capitão do porto disse que a suma sacerdotisa prende... Eu não pude ficar parado. Eu não ia executar ninguém. Torturar eles, talvez. Mas seria o capitão do porto desconta no templo quando a minha irmã o ignora. Vou desconsiderar o seu envolvimento nisso. Só não deixe de pegar aquela informação enquanto eu cuido dele. Onde você me disse para procurar? Tente a fazenda fora da cidade. Seu desgosto pela sua... Eu sou a primogênita. E isso garante certos privilégios e responsabilidades. Minha irmã... Ela vive passando por cima da minha autoridade. Claramente acha que seria melhor do que... Entendo. Eu só queria que ela não fosse uma tola. Eu vou trazer a informação que a sua criada encontrou. Pode. Eu a enviei aos arredores da cidade, leste da colina do peregrino. Aposto que gente de todos os lugares vinha aqui venerar Afrodite. Eu só queria que a minha irmã... Esquecii. Eita. Eita. É. Eita. 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 Achei ela. Não há muitos lugares para uma criada se esconder nos arredores da cidade. Deve ser aqui. Juro que tinha alguma coisa. 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 Ela foi assassinada. Pode ter alguma relação com este bilhete. Ele diz, não confie nas moiras. Só isso? O resto do papiro está manchado de sangue. Isso não faz sentido. Ela deu a vida para proteger isso. Não foi por nada. Agora nunca teremos certeza se alguém entre nós é uma traidora. Mas não posso descartar a possibilidade. A situação é grave. Trabalhe com Diona. Proteja-se Terra por nós, Místius. Tchau. 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 Obrigado. Uma notícia. Você deu um duro golpe nas forças do culto. Você só fica cada vez mais atraente. A sua irmã mandou lembranças. Descobriu alguma coisa sobre a tal traidora? Parece que há uma traidora no templo, mas ela não sabe quem. Havia apenas um bilhete dizendo, não confia. Interessante. É como minha irmã falou. Não podemos confiar. Obrigada, Mistius. Eu vou tomar cuidado. Aqui está a bolsa de fármacos. Com isso, podemos garantir que essas erudatistas estejam armadas. Eu fiz o que você pediu. E agora? Os batedores irão até minha casa. Vão nos contar o que eles descobriram graças aos seus esforços. Eu tenho outra coisa para fazer, mas... Se eu puder ir e tivermos um tempinho sobrando... Pelas moiras. Nós vamos nos divertir. É melhor se apressar. Te vejo na sua casa. Pode deixar. Sejam bem. Um dia. Sejam bem. Sejam bem. O que você já está. Está indo até meu lado. E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Parece que terminou os preparativos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Proteger-se, Tera, pode esperar. Ótimo, porque... não posso. Ela já foi embora? Sim. E já faz um tempo até. Diona falou algo sobre observadoras e o relatório delas. Onde elas estão? Diona cansou de você. Malaca! Já chegou um pouquinho de medo. Daremos um fim nisso. Diona cansou de você, missus. Calma! 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 Vem inimigo! Você! O que está havendo? Eu só fiz o que me mandaram. Diona me disse para levar você até o jardim. Por favor, não me mate! Por que eles me atacaram? Eu libertei esses homens. Diona enganou você igual a suma sacerdotisa. O capitão que você matou era um líder dos reforços da irmã dela. E o veneno seria usado contra você no caso de você se tornar um perigo. Vou mostrar aquela víbora, como eu sou perigoso. Por que Diona se voltaria contra o seu povo? Diona odeia a irmã. Sempre foi a segunda em tudo na vida. E se uniu ao culto para tomar o poder? Eu nunca esperei que ela cheguei. Eu vou matar essa... Ela está a caminho para matar a suma sacerdotisa no altar. O altar? Ótimo. Você confia na face que vê em seu reflexo? Eu não. Eu não. E você ouve a atenção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que mais você quer saber? Já falei tudo o que sabia. Eu vou matar essa traidora. Ela está a caminho para... O altar? 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 O baptism? O altar? a matou quando ela ameaçou revelar seus planos. Não escute essas mentiras. Eu sou a suma sacerdotisa. Basta! Mate Diona bem onde ela está. Faça a coisa certa, Místius. Mate, Diona! Cala a boca! Você! Chega desse teatrinho, Diona! Acabou! Pelas moiras, vão matar vocês! Vai que tem uma picadinha! Tchau! 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 É claro quem era a líder do culto, Suma Sacerdotisa. Minha própria irmã. Ai, irmãs. Eu a odiava. Mas a amava também. Sei bem como é isso. Você protegeu Cetera por mim, Místius. Agora, sobre o culto do Cosmo. Ainda bem que matei a Sacerdotisa Certa. Realmente. Como Suma Sacerdotisa, é meu dever acenar aos perdidos e trazê-los de volta ao seio de Afrodite. Se você já esteve em Péfca e conheceu os habitantes de lá, entenderia por que a intervenção divina é a única salvação. Nunca estive lá. Sorte é sua. Uma das minhas sacerdotisas foi enviada para lá e voltou abatida. Mencionou um homem. Melite. O que tem ele? Todos os moradores de Péfca morrem de medo dele. Ele está envolvido em negócios escusos. Exatamente o que, não sei. Talvez isso possa ajudar. Obrigado, Suma Sacerdotisa. Agora, se me der licença, é hora de reconstruir. Pare. O culto do Cosmo está em Péfca, Mistyos. Encontre Melite e destrua-o. O culto do Cosmo está em Péfca, Mistyos. Encontre Melite e destrua-o. O culto do Cosmo está em Péfca, Mistyos. Encontre Melite e destrua-o. Encontre Melite e destrua-o. Tchau, tchau. 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 Quem de vocês é frágil ou fraco? Quem de vocês é forte? Contigo para provarem que são vítimas. Ei! Aqui! Hary, desafiante de poucos músculos. Você está aqui para seu corpo frágil ser esmagado na minha pré-prova de força? Meu corpo frágil é mais difícil de esmagar do que você pensa. Quanta bravura! Fingindo ter chance contra um guerreiro tão forte... Não. Vamos lutar. Tenho certeza que não prefere... Vamos lutar. Que comece o esmagamento! Você devia ter comprado minha ficha, sim? O preço é a morte! Agora vai pagar de novo o preço! Morte! Vou usar seus ossos para limpar meus dentes! O quê? O que estou sentindo? O que é isso? A vergonha da derrota. Isso é a derro... Vencer é melhor. A ficha da força agora é sua. Tenha um ótimo dia. Preciso das fichas de prova. Você se esmagou até virarem pó dentro da minha pele. Você luta. Por favor. Você luta. Você se chega. Estou avisando Pague para passar nessa prova desafiante Mais pessoas já morreram na prova de... Os outros estavam bêbados quando pularam? Na verdade, sim Pois se sobreviver ao salto do campeão Você terá que procurar a minha ficha de prova em um baú Nas profundezas es... A sua ficha será... Não, por favor, eu insisto Pague pela minha ficha Os perigos a... Não vai receber uma só... Se o que você deseja é uma morte angustiante Vou esperar você à beira da água para... E como é que dar um mergulho testa a minha... Os minotauros são cercados Parece incômodo demais por uma ficha Parece que vou ter que me molhar É isso que eu buscava E aí E aí Tchau, tchau. 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 Esse foi o último dos meninos. Melhor voltar para o Mestre de Bola. Meus filhos! Você trouxe eles! Você tinha razão. Não acredito que obedeceram você. A pré-prova de precisamente achar meus filhos... De todas as minhas vitórias, essa será a... Peguei as três fichas. Melhor falar com Leandro na toca do guerreiro. Por favor, uma menina! Por favor, uma menina! Eu deixo para trás! Eu vou pular! Minha mulher está grávida de novo. Por favor, uma menina! Por favor, uma menina! Eu não quero que ninguém se machuque! Com o meu puto! Eu vou dar! Agora mesmo! Agora mesmo! Aqui vamos nós! Não! Para trás! Eu vou pular! Você não precisa fazer isso. Há sempre uma razão para viver. Não! Não para mim! Eu não tenho nada! Não sou nada! Isso nem é armadura! É a terceira bandeja preferida da minha mãe! Sou um fracassado! Fracassado! Pare de fazer todo mundo perder tempo e saia da beirada! Se você fosse pular, já teria pulado a essa altura. O quê? Eu vou! É daqui a pouquinho! Não, você não vai! É um covarde! Não sou covarde! Vou te mostrar! Pela túnica de Zeus, tem razão! Claro que tem razão! Sou um covarde! Se afaste da beirada! Fale comigo! Meu vilarejo! Somos pobres! Não temos comércio, nem visitantes! Estamos morrendo! Eu fui escolhido para matar o Minotauro para ganharmos um nome! Ganhar fama! Nos salvar! Talvez! Olhe para mim! Não vou matar o Minotauro! Um pequeno guia de excursão me roubou assim que cheguei! O Minotauro já está morto! Eu o matei! Você? Não! Eu devia ter matado ele! Desculpa! O meu povo está condenado! Matar o Minotauro não é para qualquer um! Mesmo indo para casa sem a cabeça da criatura, vai haver outro meio para salvar o vilarejo! É verdade! Só o que eu preciso? Tir para todos! Não ponha palavras na minha boca! Por que não se são palavras boas? Meu povo é gentil, amável e... Meio lerdinho! Sério? Eu nem imaginava! Só preciso fazer com que pense que matei o Minotauro! Nosso vilarejo se tornará um santuário para mim! O novo Teseu! Moriz! O magnífico matador do Minotauro! Voltaríamos a prosperar! Isso parece um sonho! Um sonho onde o meu vilarejo seja reconhecido? Visitado? É um sonho que vale a pena ter! Preciso de um visual convincente de herói Hesio! Conquistador e matador de Minotauro! Melhor roubar a armadura lustrosa do líder de Péfica! Ah, vou precisar de uma arma! Algo que eu possa dizer que tirei das mãos gélitas do Minotauro! Cascos gélitos? Teseu deve ter encostado em... Bom, sim! Mas nesse foram duas vezes! E esse é o tipo de... Você falou da... Em um local se... Já ouviu bastante! Vou achar... Nem pensaria nisso! Ah, perdão, místios! Sem o machado e a armadura, não há chance de ir meu vilarejo... Vou pegar a... Dessejada aí! Athena, dê muita força a ele! Por favor, dessejada aí! Por aí, cima! Dessejante do Minotauro! E aí? Você queira do Minotauro! E aí? Você queira fazer ali! Amém. 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 Sumiu? Se isso for um pássaro, vou estrangulá-lo. Vem. Ei. 정확ale. Vem parei mesmo. Não se pegue. Ah... Não se pegue a ver. O que? Boa! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado, amigo! Não vai ter atenção! Deixa eu ver... Deixa eu ver... Olha, um guerreiro talvez quase tão valente como... Estou com as suas fichas, Malakis. Sem mais joguinhos ou truques para roubar as... É hora de matar um Minotauro! Absolutamente, Místios! Mas antes, talvez você gostaria de comprar de volta suas requintadas e elaboradas fichas de prova? Esta oferta acaba em... Pelos deuses! Elas são ótimos presentes! Nem mais uma dracma! Ah, mas desafiante! Você não quer alguma coisa para poder se lembrar das pré-provas de PES? Eu... Perdão, perdão, perdão! Então só o que resta é enfrentar a estrela do espetáculo, o Minotauro! Você se preparou para o seu fim? Levando em conta suas pré-provas? Sim, estou preparado. Olha, bom! Ótimo! Eu quero que você enfrente! Você vai encontrar o monstro nas profundezas da Caverna dos Brabos no Platô de Dix. Dois outros guerreiros acabaram de terminar as pré-provas. Você pode falar com eles para mais... Eles vão se juntar a você na luta para, você sabe, morrer horrorosa... Você já veio até aqui? Não, 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 não. Eu já tenho que ir a uma aula de cerâmica importantíssima. Então... A CIDADE NO BRASIL 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 O último minotauro que matei falava menos. Não precisa derramar mais sangue. Só deixe esses chifres longe de mim. E me diga o que está havendo aqui. Você pode tirar essa máscara. Leandros? Eu te disse que nada é como parece em Péfca. Não será problema embolsar qualquer gasto. Por favor, é minha filha Amara. Mascarados a fizeram de refém e a prenderam em um desfiladeiro no platô de Dicte. Mascarados? Que tipo de máscara? Brancas como mármore. Sangue nos olhos. O culto. Eles controlam tudo aqui em Péfca. Atraem guerreiros de todo lugar, prometendo a glória de matar o minotauro. Mas emboscam e roubam todos aqui na escuridão. Diz honrado. Se não fizeram o que pedem, Amara morre. Se eu tirar a máscara, contar para minha mulher ou pedir ajuda. Você disse que o culto, os mascarados, levaram sua filha para os desfiladores. Existem muitos desfiladores. Mas Amara está em apenas um deles. Há um lugar chamado Zacros. É uma ruína, mas nunca consegui... Me fale da sua filha. Amara, o som da risada dela é como luz do sol. Uma noite, os mascarados tiraram essa alegria de mim. Querem minha lábia para atrair guerreiros ricos às provas de mim. Com a Amara, eles podem me controlar à vontade. Quantos homens você convidou à morte com um discurso e um sorriso? Milhares. Mais. Mas as vidas deles não valem mais que me amar. Ela é tudo para mim. Mas agora tenho você, não é? Me diga, qual o rosto que a Amara quer ver quando for resgatada? O meu? Ou o do pater dela? Coragem, Leandros. Coragem. Sim, sim. Tem razão, Místius. Custe o que custar. Preciso ir até Amara. Por favor, você vai vir comigo? Nós vamos salvar a sua filha. Juntos. Obrigado, Místius. Me encontrem na entrada das ruínas de Zacros no platô de Dicte. É onde a minha filha e esses mascarados me são organizados e destemidos. As armas deles não são espadas. São nossa ganância. Cada comerciante, cada homem e seu escravo ganham tantas dráculas com essa farsa que até mitos ficariam constrangidos. O mito do Minotauro nos deixa ricos. E fazemos vista grossa para todos. Tá. Por que essa roupa está raspando? Usei um jarro inteiro de óleo de oliva. Difícil de respirar em um traje tão magnífico. Por seus, essa roupa não tem respiro nenhum. Você é o Minotauro. 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 Não, não. A anterior foi melhor. Estou indo, Amara. Não tenha medo. Não tenha medo você, Leandro. Ela precisa de você. мало do Minotauro. Não. Você precisa de mim. O Minotauro quer empReally? Oh. Místius, por aqui, sou eu, Leandros, o minotauro bonzinho que fica na boia. Não tenha medo, não é o minotauro de verdade, sou só eu, Leandros. Você veio, eu jurava que ia lutar só. Eu estou com você, Leandros, não importa o que aconteça hoje, Amara terá orgulho do seu pato. E você ainda é um minotauro. Eu encarei alguns dos maiores guerreiros gregos vestindo essa máscara. Bom, eu só estava lá para distrair esses guerreiros com meus rugidos e gestos ameaçadores para que eles fossem atacados por trás em uma emboscada. Mas eu me sinto valente com ela. Você deve ser a única coisa no mundo que Alcibiades não levaria para a cama. Você consegue ver algo com isso? Zombe o quanto quiser. Quando os Malaques e Zacros virem esse monstro chegando, eles sentirão terror. Devem ter prendido ela no subterrâneo. Com cascos e heroísmo, nós a salvaremos. Mas Zacros tem uma boa defesa, qual será nossa abordagem? Silêncio. Eu vou entrar escondido. Não avance até ser seguro. Eu sei ser furtivo. Você tem chifres. Vá. Eu vou distrair os guardas como eu puder. Cadê a honra, seus mascarados Malaques? O Minotauro os convoca. Venha me enfrentar. Mostrem sua bravura. Estou aqui. Vejam. É o Minotauro. E ele... Ele está curioso. Ele está curioso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?